Eu quero um corcubeiro grandão, assim igual o coração. Tá bom? Tá bom. Quem vai te dar o caminhão de corpo de bombeiro? Eu quero o tratorzinho grandão. Eu não tenho. Eu não tenho um trator grandão? Não, eu quero um pequenininho, depois eu tenho um trator grandão. Pequenininho também. No Walmart tem um grandão. Você quer um corpo de bombeiro do Walmart grandão? Sim, eu quero o tratorzinho grandão. Quer um trator grandão, um corpo de bombeiro grande. O que mais você quer? Um tratorzinho pequenininho. E o que mais? Uma guitarra pequenininha. Uma guitarra pequenininha? E o Dino Rouge, vai querer? Sim. Quem vai te dar um Dino Rouge? Quem vai te dar o corpo de bombeiro? Peraí! Você tem dinheiro? Tem! Eu tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro. O que você quer? A Cícia vai te dar o quê? O pé doente de cocobelo. E o papai? Vai te dar o quê de aniversário? Uma balinha. Uma balinha só? Um. E quem vai te dar... Um cocobelo, uma balinha. A Cícia vai te dar o corpo de bombeiro grandão. Escuta. A Cícia vai te dar o corpo de bombeiro grandão. O papai vai te dar o dinoss... Quem vai te dar o dinossauro? O papai. Você quer um dinossauro grande? Sim. E quem vai te dar o trator grande? Ele anda aqui. Uou! E quem vai te dar o trator grande? Fala. Você. Eu? Você tem dinheiro para comprar. Ah, é. Eu tenho muito dinheiro, né? Tô rica. Essa é a sua lista de presente de aniversário? Você tem dinheiro na bolsa. Eu tenho dinheiro na minha bolsa. E quem é que vai te dar o bolo? Vai ter bolinho só no seu aniversário? Ah, quero um presente de bolinha e de cocobelo e de cocobelo grandão e de cocobelo verde e de guitarrinha. Tem de pôr. Você quer uma guitarra também? Sim, aqui é pôr isso aqui. Vai pôr isso aí aonde? No meu aniversário, ó, tem uma bolinha. Ah, esse aí você vai pôr no seu aniversário? Sim. Ah, ok. Tem. Mãe, vai sujar. É, vai sujar. Depois tem de lavar. Então fala pra mim todos os presentes que você escolheu. Qual a lista do seu presente? Uma lista igual do Calabria da Guesa. Ó, você quer uma guitarra igual do Calabria da Guesa? O que mais? E depois eu quero um bingo. Um bingo também? O bingo é da Cici. A Cici que vai ganhar um bingo. É um bingo pequeninho. Pequeninho. Não, tá. Você acha de guitarra pequenininha, pequenininha. Mas você não pode querer uma guitarra igual do Calabria da Igreja, não. Isso é olho grande. Isso é inveja. Não pode. Você tem que querer as suas coisas. A guitarra do Calabria é do Calabria. Mas eu não sei o tamanho do papai. A guitarra do Walmart. Ah, é? Sim. Hum, então tá. Depois você vai lá ver a guitarra do Walmart, tá bom? Mas não tem guitarra do Walmart. Mas tem que comprar uma também. Tem que comprar uma pra mim também. Ok, mamãe vai comprar, tá? Tudo isso de aniversário. Um carinho de cor. Deixa eu ver, pega ele. Deixa eu ver. Não tô vendo, tá escondido. Esse grandão e um lindo. Quem te deu esse aqui? Foi alguém. Foi alguém? E esse também. Esse aqui foi o tio Wanderlei. E esse aqui foi o periquito. Fala periquito. Fala periquito. Quem te deu esse? O periquito. É? Sim. Hum, então tá. Tchau. Tchau.